Olha só, primeiramente, a parabenizar por vocês por ter participado a somente um vice-campeão, mas é assim que tem que ser. Vou começar o pergunte do Eja. Um Eja, na concentração, estava concentrado, não sorriu de maneira alguma, porém apresentou um erro, que foi a questão da direita com Paulino. A questão do terceiro e o primeiro apresentou um erro, que na verdade a professora vai falar, meu Deus, deixa algum mistério para vocês. É que eu não sei se pode citar o nome, eles sorriram, não podiam sorrir, e algumas das meninas, não posso citar o nome, que errou na hora que foi. Então, campeão, eu sou, Paulo. Atenção, segundo ano, sentiu! Atenção, segundo ano, descansando, sentiu! Boeja, descansando, sentiu! Fora do próprio chato! Boa noite! Boa noite!